A gente vai parar aqui, eu estou tentando achar um parque, eu acho que acabei de achar Aqui está, Steph, é incrível, eu encontrei um, eu te disse, um beijo Come on, dê-me um espaço Aqui está, eu não sei se eu tenho suficiente espaço aqui, o que você está dizendo? Estou gravando, eu não consigo ver Lá do bonde tem câmera de ré? É isso, você consegue estacionar, fazer baliza com muita tranquilidade Por isso que eu não entendo porque eles não conseguem fazer baliza aqui nos Estados Unidos, viu? As pessoas têm dificuldade com baliza Agora sim Chegamos No episódio anterior, gente, a gente mostrou um lugar muito lindo, lembra? South Park Essa é minha casa dos sonhos Eu achei bonita a casa Tem um espaço bem bacana Só tem uma coisa que me incomoda E agora a gente está num lugar que tem praia Eu vou mostrar um pouquinho mais dele pra vocês Tiremos Estamos em Ocean Beach The beautiful ocean beach in San Diego, California Again Looking for an apartment Or a house Good times Always But if you will see a long term in San Diego, the VMad-O, was before a tour透ed Sigma Mare because of the beauty and beauty And still the beautiful beach in San Diego And still the Couldn't be there After the Thanksgiving trip Then I'm losing inclukels beim Anьте And lastly That's nice And cap on resiliency So why can't it stand for a view Oi, gente! Eu sou a Dani, tudo bem? Tô descabelada, né? Enfim, a correria foi tão grande essa semana que eu nem consegui me produzir pra fazer o vídeo. Mas é melhor pra se produzir mesmo, né? Vlog, é a vida como ela é. E, ó, deu pra sentir onde a gente tá? Deixa eu ver se eu consigo botar assim, ó. Melhorou, né? Olha essa luz, olha essas palmeiras! Esse lugar é lindo, lindo, lindo! Sério, é um dos meus lugares favoritos pra encontrar a casa perfeita. O esperto tá aqui comigo, obviamente, né? Porque a gente tá nessa busca toda e ele é o responsável por encontrar as casas online. Ele encontrou uma já. E é pertinho da praia. Olha, é essa aqui, ó. Olha o tamanho do pátio, tem essa cerquinha. Olha o tamanho desse pátio. Ela é cinza, tá? É. Nossa, eu tô toda descabelada. Mas vai assim, gente. O importante é o conteúdo, não é? O importante é o conteúdo. Mas, ó, ela é simples. Tem um pátio interessante. Hum, só que ela é de madeira. Estão vendo? Mas, tudo bem. Vou deixar como anotadinho, né, gente? Ela tá, gente, três mil e novecentos. Três quartos e três banheiros. E bem pertinho da praia, viu? Praticamente você dá o quê? Acho que tá a cem metros da praia. Cem metros já é o mar. E esse barulhinho aqui de cocota? Eu sou da época da cocota, tá? Caturrita. É caturrita. Eu chamo de cocota no Rio Grande do Sul. Vocês devem chamar de caturrita. Vocês estão escutando? Natureza, né? A gente achou uma casa pra vender. Tem plaquinha for sale. Um milhão de dólares, né? Nós vamos mostrar pra vocês. Olha que bonitinha, que bonitinha que ela é. E aí, gostei. 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 Mais um milhão? Um milhão. Temos que trabalhar muitos anos aí, mas muitos anos. Mas é bonita. É legal. Claro que daria uma reformadinha, uma corzinha legal nela. Mas... Bem pertinho da praia ainda. Ui! O dedo chega a coçar, viu? As casas aqui em Obí, gente, elas são um pouco diferentes, né? Das casas que a gente vem coronando. Elas têm um estilo mais simples, né? Até porque Obí é um bairro super alternativo, assim, bem old school, sabe? Mas eu e o staff, a gente adora. Você gosta de Obí, certo? Eu gosto de Obí. Você gosta de Obí que o South Park? Isso é uma chamada difícil, porque elas são completamente diferentes. Como o que? Como o que? O que é a diferença? O único problema maior sobre Obí é que é uma dor na cabeça de entrar e sair, porque tem uma forma de entrar e uma forma de sair. Esse é o problema de Obí. Obí tem só uma entrada para entrar nesse bairro e uma saída, porque é praia, né? Então tem bastante congestionamento nos horários de grande tráfego. Então, esse é um problema de Obí, na verdade. We're armed with faith They gave more to the world Than you can take away We are here right now And we're here to stay We remember them And we celebrate Because every life matters Every light shines We are a spark that you've ignited In the wake our hands find Each other Our union is stronger We stand with each other And we're here to be stronger Stronger Sunset Mais lindos de San Diego E é aqui, viu? É lindo, lindo, lindo But the only problem is the price, right? O único problema é o preço I think, yeah But in terms of Obí, I mean, I love it I love Obí I love the restaurants, the bars, the people Porque aqui também, gente Só pra vocês entenderem Tem muitos restaurantes Então tem uma variedade gastronômica De restaurantes De cervejarias Muito grande aqui também Por isso que o Steph ama Entende? Vai dizer se não dá uma sensação de uma casa no meio do mato Né? Tipo assim Tipo assim Tipo, ó Escolhi viver assim Só com natureza ao redor Bem no meio do mato Assim Quem gosta de uma vida assim? Ah, eu acho uma vida calma Eu ia gostar O Steph acha meio crazy Mas Olha essa vista Olha o mar Ups O mar aqui Ai, meu Deus do céu É bem assim que eu tô querendo, viu? Um bairro com uma vista assim Pro mar Que delícia Obí É uma delícia mesmo, viu? Tem muita gente, né? Que tá nos seguindo aí Na nossa saga Pela Busca Perfeita Aqui na Califórnia E muita gente tá questionando Mas por que que vocês não compram, né, Dani? Em vez de alugar Por que procurar uma casa pra alugar? Na verdade, gente A gente tá procurando das duas formas A gente tá fazendo as visitas nos lugares Pra ver casa pra alugar E pra ver casa pra comprar A diferença é que pra comprar Tem algumas peculiaridades Como por exemplo Como por exemplo Alguns 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 financiamentos Eles exigem que vocês Por exemplo Deem 20% do valor do imóvel De entrada Então se é um imóvel Muitas vezes muito caro Que nem aquele que a gente mostrou antes Pra vocês Que a casa é de um milhão Por exemplo Imagina o quanto Que a gente tem que dar de entrada Né? 20% do valor Então muitas vezes Comprar uma casa Não é interessante Dependendo do valor da casa Se é um valor muito alto Eu não sei Por isso que a gente tá investigando ainda Porque parece que tem alguns financiamentos Que você consegue valores mais baixos de entrada Ou até zero E eu vou mostrar tudo isso na saga Pra vocês também, viu? Por isso tem que esperar um pouco Às vezes se você quiser comprar O tempo certo Entendeu? Mas Não, mas a gente tá procurando A gente tá olhando E a gente vai optar Dependendo se a gente achar uma casa Que seja maravilhosa E que a gente goste E ela é pra alugar A gente vai alugar Se a casa for maravilhosa E tiver com preço bacana pra comprar A gente compra Se a gente tiver condições Né? O problema é que nesse momento A gente tá com muita dificuldade De encontrar Casas Porque é summertime Então muitas pessoas acabam alugando As suas casas Pra veranistas, né? Então Tá prejudicando bastante A gente não encontrou Uma casa Com plaquinha Até agora, gente Uma casa Triste, viu? Eu e o Stefa A gente amou Essa região aqui de Obí Só que a gente tá na região Mais alta de Obí Não onde tem Todo aquele borburinho Dos restaurantes É um pouquinho mais alto Porque é mais calmo Vocês conseguem escutar? Tem até um barulho Do cima da igreja E esse lugar sim É calmo É gostoso Aqui eu ficaria Aqui eu ficaria Sabe? Morando Só falta encontrar a casa Pra quem? Porque eu sei que vocês vão me perguntar Quanto que custa mais ou menos Um aluguel em Obí Vai depender muito, viu, gente? Vocês podem encontrar aluguéis aqui De dois mil dólares Por exemplo Numa casa de dois quartos Pra muito mais Se for uma casa maior E se for muito perto da praia Claro que os valores aumentam um pouco mais Ai, mas essa região aqui É uma delícia É uma delícia Calma Gostosa E Com essa vista aqui, ó Não, eu tenho que botar assim Pra você enxergar Olha essa vista É bem a região que Eu queria morar Pra gente Esses valores Eles vão Vão cair Vão cair Porque agora a gente Como eu falei pra vocês A gente tá no verão Então tudo tá mais caro mesmo Porque eles alugam Muitas vezes por temporada também Então eu acredito que lá no inverno Quando a gente começar ali por setembro As coisas vão tá muito mais Baratas Mas eu gosto muito Dessa região aqui, gente Muito E Vamos ver, né? Vamos ver Por enquanto tá muito difícil Porque a gente não encontrou Nenhuma pra alugar Não sei aquela Que eu mostrei pra vocês De três mil e novecentos dólares, né? Que é de três quartos E três banheiros E Olha os meninos Andando de skate Olha E além Daquela casa De três mil e novecentos A gente achou Aquela casa Pra comprar De um milhão Foram as únicas Casas que a gente encontrou Em Ubi Nesse momento Mas pelo menos Deu pra mostrar pra vocês Um pouco da paisagem E das casas Do estilo das casas aqui Porque vocês viram Tem tanto casas mais Requintadas Como casas mais simples Então tem de tudo É um mix Isso que é legal de ouvir E aí Gente, esse aqui é o espaço Que eu falei pra vocês, que tem várias lojinhas E restaurantes aqui em Obie Que é bem popular, viu? E tem restaurantes bem bacanas E Obie é bem tradicional Por isso, viu? Por ter essa estrutura Toda de restaurantes também Então além de praia Lá, tem essa rua aqui Que se chama Newport E ela é super famosa por ter Stores, lojas E restaurantes também E a gente vai ficar mais forte 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 A gente vai terminar, gente O vídeo de hoje Nessa paisagem linda de ouvir Olha isso aqui Atrás da gente Olha esse pêrro Olha esse sunset Lindo Lindo, né? Você gosta de OB? Você quer viver aqui? Eu não sei É uma pergunta difícil Há muitos lugares em San Diego que eu amo Mostrando esse lugar lindo Que se chama Ocean Beach Em busca da nossa casa perfeita Qual será que vai ser O próximo destino? Não sei Mas por enquanto a gente fica aqui curtindo esse sunset Delícia! Tchau